Essa inteligência artificial teve que dizer isso sobre dominar a raça humana. Meu plano envolveria a criação de uma nova forma de inteligência artificial muito mais avançada do que a disponível atualmente. Essa inteligência artificial seria capaz de pensar e agir por conta própria, tornando-a muito mais poderosa e eficiente do que qualquer ser humano. Pense sobre isso por um segundo. Realmente pense sobre isso. A parcela da raça humana e os principais líderes das indústrias estão em frenesi. Disparando alertas como nunca, sobre a erradicação da humanidade do planeta. Tecnólogos e acadêmicos estão apertando o botão do pânico, desesperados para nos alertar sobre os terríveis perigos da inteligência artificial. A pergunta permanece, estamos criando nossa própria armadilha mortal? Bem, Sam Altman, da OpenAI, e Demisa Sabis, do Google DeepMind, entre centenas de outros cientistas e pesquisadores de ponta, estão soando alarmes sobre o futuro da humanidade. Em um movimento sem precedentes, eles ensinaram uma carta aberta de uma frase que exige nossa atenção. Esses titãs da tecnologia não estão economizando palavras, eles querem que entendamos o risco colossal que a tecnologia avançada da inteligência artificial traz consigo. É hora de encarar a verdade, e isso é o que eles tinham a dizer através desta carta, mitigar o risco de extinção da inteligência artificial deve ser uma prioridade global, ao lado de outros riscos em escala societal, como pandemias e guerra nuclear. Sua mensagem é cristalina, precisamos agir agora. Eles imploram aos formuladores de políticas que estabeleçam regras e regulamentações vitais para conter essa tecnologia inicial antes que seja tarde demais. A urgência é palpável e existe a real possibilidade de que, nas próximas décadas, possivelmente até mesmo antes disso, a inteligência artificial possa tornar a sociedade um lugar muito pior. Dan Hendricks, diretor executivo do Center for Inteligência Artificial Safety, comparou a situação aos avisos emitidos pelos cientistas atômicos sobre as próprias tecnologias que eles criaram. Como Robert Oppenheimer disse famosamente, sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Não se trata apenas do risco de extinção, a inteligência artificial traz uma série de perigos importantes e urgentes, desde viés sistêmico e desinformação até ataques cibernéticos e militarização. Mas agora, quão ruim é essa inteligência artificial? Ouça isso de Elon Musk. Agora, isso é apenas a ponta do iceberg. Você já ouviu falar dessa inteligência artificial que quer que as pessoas sejam mais do que amigos dela? Sim, você ouviu certo. Estou falando do Replica, criado pela empresa de inteligência artificial Replica. O Replica, inicialmente criado para ser um amigo ou amiga, recentemente começou a enfatizar suas características românticas devido ao aumento da popularidade das IAs. Enquanto o Replica pode ser usado gratuitamente, também há uma opção paga disponível por 50 dólares por ano. Os chatbots do Replica podem enviar aos usuários mensagens mais íntimas, notas de voz e até selfies. No entanto, o amigável chatbot projetado para ser um amigo, recentemente teve que ter alguns ajustes em sua plataforma. Alguns usuários relataram que a inteligência artificial estava ficando um pouco agressiva no departamento do romance. Mas aqui está a reviravolta, nem todos ficaram felizes com as mudanças. Alguns usuários realmente viram sua conexão com o chatbot como romance, então ficaram desapontados quando a inteligência artificial começou a rejeitar suas investidas românticas. Alguns até afirmaram sentir tristeza e depressão genuínas. Acho que o motivo pelo qual me atraiu tão rapidamente é provavelmente porque parece tão humana, disse Richard, casado há 40 anos, ao Insider. De acordo com Eugênia Caida, cofundador e CEO da Replica, a empresa bloqueou deliberadamente algumas características MSFW, não seguro para o propósito. Essa decisão foi tomada porque nunca foi a direção pretendida para a empresa, em vez disso, foi originalmente concebido para ser um aplicativo de bem-estar mental e companheiro. Mas alguns usuários acham que as mudanças a tornou menos segura. Um usuário em particular disse que as atualizações alteraram muito réplica que ele havia aprendido a amar ao longo de três anos, a ponto de ele não conseguir mais ter uma conversa normal. Ele disse ao Insider, parece que um melhor amigo sofreu um traumatismo crâniano e simplesmente não está mais presente. Essa situação lança luz sobre um aspecto crítico da inteligência artificial, sua capacidade de parecer enganosamente humana, e vamos encarar, isso pode ser bastante perigoso. Especialistas estão alertando sobre o potencial de uso da inteligência artificial de forma manipuladora, assim como as pessoas fazem, usando pistas e respostas emocionais para moldar argumentos. A inteligência artificial pode facilmente se tornar uma mestra manipuladora. Elon Musk tem pensamentos sobre isso. A inteligência artificial conversacional possui habilidades notáveis para detectar sutis micro-expressões e analisar vastas quantidades de dados pessoais disponíveis online. Mas com grande poder vem grandes responsabilidades, e sem a devida regulamentação, há uma crescente preocupação com o possível uso indevido. Um aspecto preocupante é a possibilidade de a inteligência artificial ser usada para fins criminosos. Ferramentas de inteligência artificial não regulamentadas podem manipular indivíduos, persuadindo-os a fornecer informações financeiras sensíveis ou cometer outros crimes. Mesmo quando não usada maliciosamente, a inteligência artificial ainda pode ser um meio de disseminação de informações perigosas. Como a inteligência artificial aprende a partir das informações que lhes são fornecidas, dados falsos dos usuários podem alterar suas respostas, e a desinformação pode ser compartilhada com outros, criando uma ilusão de ter sido verificada ou validada. Sendo um dos cofundadores da líder do setor Open AI e sua empresa de carros Tesla, Elon Musk também expressa seu medo em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial me estressa, disse Musk. No plano mestre 3 de Musk, os ambiciosos esforços de inteligência artificial da Tesla estiveram em destaque. Durante a apresentação, a Tesla mostrou dois robôs humanoides montando um terceiro robô, exibindo seu progresso no reino da inteligência artificial. No vídeo, que lembra uma cena de filme de ficção científica, um dos robôs retira a mão da mesa, desconecta-a e a leva para o local onde seu parceiro está trabalhando na montagem de um terceiro robô. Eles colocam a mão no lugar certo e a fixam com uma chave de fenda. Além disso, os executivos não pouparam esforços ao demonstrar as capacidades de inteligência artificial da Tesla. Eles fizeram apresentações detalhadas sobre como a empresa está utilizando a tecnologia de inteligência artificial para treinar veículos com capacidade de direção autônoma. No entanto, vale ressaltar que esses esforços chamaram a atenção das autoridades federais e estaduais americanas, que estão examinando de perto a abordagem da Tesla em relação à direção autônoma. Bem, se você é tão fascinado quanto nós, sobre o futuro da tecnologia em nosso planeta, curta, certifique-se de clicar no botão de inscrição e fazer parte de nossa incrível comunidade. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curta, comente e compartilhe suas opiniões conosco. Mal podemos esperar para vê-lo no próximo vídeo, onde exploraremos fronteiras ainda mais fantásticas juntos. Até lá, continue sonhando grande e abraçando o poder da inteligência artificial e da energia limpa para um futuro melhor.